Oi gente a dica da aula de hoje é como recuperar um chantilly que está bastante poroso e ainda colorir em vermelho com dois tons então aqui eu tenho um chantilly que eu já bati e olha como ele tá bem crespo e aqui eu tenho a opção de colocar um pouquinho do leite condensado aqui ele já vai ficar mais cremoso olha como mudou o chantilly e agora eu vou fazer uma tonalidade de vermelho mais fechado um vermelho bem escuro próximo a um bordô então eu tenho várias cores de corantes né eu vou começar colocando um pinguinho de cada cor esse aqui é um vermelho bordô aqui eu tenho um pink um pouquinho de preto que loucura né gente mas é assim mesmo aqui eu tenho um amarelo um pouquinho de verde esse aqui é um verde oliva laranja aí eu vou dar uma misturada aí como diz minha mãe parece cor de burro quando foge né é exatamente isso então eu quebrei a tonalidade quebrei o branco né com várias cores e agora vou colocar o vermelho esse vermelho é um vermelho morango aí o cliente pergunta lourdes não vai amargar a quantidade de corante olha sempre um pouquinho fica amargo mas aí não tem jeito e vocês têm que avisar o cliente e quando for cortar o bolo tirar um pouquinho do chantilly que se vocês querem um bolo decorado com vermelho decorado com vermelho ou preto não tem jeito aqui vou colocar mais um pouquinho segredo também é deixar descansar por duas horas aí se vocês quiserem deixar um chantilly bem lisinho aqui eu tenho água gelada eu vou pegar um pouquinho da água e vou misturar aqui e prontinho o chantilly gente aqui eu coloquei um pouquinho mais de preto só para chegar na tonalidade bem vinho bem escuro mesmo ficou um vermelho bem bem fechado olha que lindo que ficou o chantilly gente aqui também o meu chantilly está bem poroso eu posso hidratar se eu não tiver leite condensado eu posso hidratar com água água bem gelada pode ser o próprio chantilly também estando bem gelado em líquido né agora vou colocar o corante esse eu vou usar direto o corante vermelho pode colocar bastante porque senão ele não fica vermelho vai ficar cor de goiaba menos vermelho deixar um pouquinho mais vou colocar um pouquinho mais de corante esse é o vermelho morango aqui vou colocar um pouquinho mais de água está prontinho o nosso chantilly olha só como ficou bonito este vermelho aqui é aquele vermelho mais fechado ele é um bordô né olha que lindo gente esse chantilly que eu fiz vermelho eu utilizei o chantipak da purados tá então vocês entram no meu canal que eu dei várias dicas de como bater o chantilly e deixar na consistência correta para fazer as rosas e como colorir como chegar no vermelho utilizando o chantilly de chocolate enfim entra curte dê um joinha inscreva-se e aí e aí e aí e aí Música